E... salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha. Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do nosso incrível Anime Defenders rapaziada, porque no vídeo de hoje cara, eu irei tá fazendo mais um Evolve aqui com um personagem que chegou aí rapaziada, nessa atualização meus amigos, sim cara, é rapaziada, eu vou aí cara, pro meu segundo Evolve né galerinha, aqui dentro do jogo, até porque o meu primeiro Evolve pessoal, foi simplesmente aí né cara, o nosso Katakuri né pessoal, o Katakuri aí foi o personagem que eu evoluí né cara ó, no último videozinho e hoje eu vou aí tá fazendo meu segundo Evolve, E já te convido pessoal a ficar até o final desse vídeo, pra você saber cara, quem é esse personagem que eu vou tá aí evoluindo no vídeo de hoje, beleza? Só que antes rapaziada, já peço muito aí cara, o seu like nesse vídeo, se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha pros amigos também rapaziada, porque conteúdo todos os dias, live, vídeo, short, então não perca tempo, já se inscreva, ativa o sininho, e não esquece, de deixar aquele seu likezão aí, porque assim, você me ajuda aí, a esse vídeo chegar pra mais pessoas, demorou? Então, let's go! Então vamos lá rapaziada, cara, hoje aqui pessoal, eu vou tá fazendo meu segundo Evolve, aqui dentro do jogo né, igual falei pra vocês, o primeiro foi o Katakuri né cara, e agora, eu vou tá fazendo o segundo Evolve, de um personagem que chegou aí né rapaziada, nessa update, eu estou aí pessoal, me referindo, a personagem feminina né cara, que é a Warions Prince né, que é a personagem aí, se eu não tiver enganado cara, se eu não tiver enganado, é a personagem de Solo Leveling tá, eu acho que deve ser ela tá pessoal, até porque ela tá com o Warions Prince ali né cara, então hoje, eu irei tá fazendo aqui, o Evolve dela tá pessoal, eu consegui ir né cara, tá pegando todos os itens né, pra poder fazer aqui a evolução dela tá, fazer primeiramente, a personagem aqui, que no caso, é a Celestial World tá pessoal, que é aí, ela tá rapaziada, já peguei todos os itens aqui, pra poder fazer aqui o Evolve dela, e vamos ver rapaziada, se realmente aí, compensa né cara, fazer esse investimento com a personagem, beleza? Então vamos lá garinha, eu vou só confirmar se é isso mesmo né pessoal, vai que eu faço aqui errada né cara, então, vamos lá garinha, vamos vir aqui em evolução né cara ó, vamos ver se é isso mesmo ó, é realmente, olha lá, é a Celestial World tá, então certinho, bonitinho mesmo tá, então vamos vir aqui em construir né cara, já pensou fazer o negócio errado? Tá ó, Celestial World, vamos tá clicando aqui né cara ó, todos aqui os itens bonitinho, vamos tá construindo aqui né rapaziada ó, construí aqui bonitão tá, e agora, vamos tá aqui fazendo aí, a evolução da personagem né cara, realmente aí pessoal, ela é bem carinha né cara, ainda bem que é só um né, pra poder fazer ela, então menos mal tá, então vamos lá rapaziada, no 3 ó, 1, 2, 3, e bora fazer aqui ó, aqui ó, bonitão né ó, a Warriors Cane né pessoal, que já mudou né cara, de vez de ser Warriors Prince, já mudou aí pra Warriors Cane, beleza? Então, vamos lá rapaziada, vamos ver como é que ficou aqui a personagem né, lembrando que tá level 1 tá pessoal, eu não cheguei a upar ela tá, vou ver se eu tenho alguns itens aqui pra poder dar uma upada nela, beleza? Então, vamos lá galerinha, deixa eu encontrá-la aqui né cara, já vou colocar aqui um bloquear, ó, ela aumentou aqui o seu damage né cara ó, ela foi pra 187, 4.6 aí né cara, o seu SPA e 18 aí de range, é claro que ela não tá aí né pessoal, com os melhores status do mundo, é também não tô aí né pessoal, com o negocinho pra girar né cara ó, eu tenho apenas dois aqui, mas o meu medo é de pegar aí algo bem ruim nela né pessoal, ela tá com B né cara, imagina se eu só pegou algo pior, então o que que eu vou fazer rapaziada, eu vou aproveitar aqui, pra poder girar aqui algumas coisinhas, porque eu tenho 21 tá pessoal, então pelo menos se eu pegar aqui uma passiva boa, já vai ajudar bastante, beleza? Cadê aqui a personagem, ela deve tá lá embaixo né pessoal, até porque eu acabei de, eu acabei de, né, pegar, não é que eu acabei de pegar né, tá level 1 né pessoal, então vamos lá, vamos ver aqui se eu vou ter a sorte hein rapaziada ó, ó, peguei caçador e crítico tá, vamos ver aqui na questão aqui, porque o bom do crítico né pessoal, ó, eu peguei crítico 3 né cara, então assim, já é algo muito bom né pessoal, 6% de chance né cara, crítico 3 e peguei o caçador 1 né cara, eu vou deixar aqui pessoal, beleza? Aí depois mais pra frente eu tento pegar algo melhor tá, vou juntando mais fragmento, pra poder ver se eu consigo pegar algo melhorzinho, mas já tá de bom tamanho, porque pelo menos ela vai dar só crítico né, beleza? Então vamos lá pessoal, agora eu vou tentar upar aqui a personagem, vamos ver se eu tenho bastante itens aqui né, pra tá upando, é, não tenho muito não tá pessoal, então vamos vir aqui ó, é, realmente eu farmei bem pouquinho, mas pelo menos isso aqui já vai dar uma, uma boa ajuda né cara, pra tá upando aí a personagem, vamos vir aqui ó, selecionar aqui a personagem, vamos ver pra quanto que vai, ó, level 32 pessoal, tá bom né cara, level 32, já é a metade aí da personagem né, em questão de level, e beleza, tá, vamos lá pessoal, vou equipar aqui a personagem né, eu vou tirar aqui a buminha né cara, eu vou tirar a buminha porque já não preciso de dois farmzinhos pra poder testar ela, e vou colocar ela aqui tá pessoal, ó, já vou equipar ela aqui já bonitinho ó, a nossa personagem aqui ó, evolve shiny né, quer dizer, não é shiny né, mas beleza, então, bora testar aqui a personagem, vamos ver rapaziada, se compensou aí fazer esse evolve nela. Tá, beleza pessoal, já tô aqui no Infinity tá, ó, já tô no level, quer dizer, level não né, já tô aqui no, na wave 22 tá pessoal, juntei aqui um dinheirão tá, ó, quase 45k aqui de dinheiro tá, então vamos lá garinha, eu coloquei aqui algumas tropas né pessoal, pra poder fazer a defesa, porque o negócio aqui tá meio hard hein rapaziada, mas vamos lá garinha ó, tá, eu vou colocar aqui a personagem aqui na frente tá, é, eu não vou colocar os ataques pessoal, porque, tipo assim né, vai ficar aquele, aquela poluição na tela, então, eu vou mais mostrar pra vocês o damage tá pessoal né, então vamos lá ó, ela já começa aí né rapaziada, com 680 né, de damage, 4.6 aí seu SPI 19 de range, lembrando pessoal que tá com, com prodígio, quer dizer, prodígio não né, ela tá com crítico e caçador né, uma coisa assim, até eu esqueci a passiva tá, ó, a primeira upgrade pessoal, ela foi pra 1k e 300, 4.1 seu SPI 20 de range, ó, bastante range pessoal, mais um upgrade, ela foi agora pra 1k e 700, 5.5 seu SPI e 22 de range tá, ela tava como, ela tava como morteiro né pessoal, e agora ela virou cone, beleza, então vamos lá ó, mais um upgrade, ela foi pra 2,2k de damage, 5.1 né cara, seu SPI e 23 de range, mais um upgrade, agora ela voltou pro morteiro tá pessoal, ela foi pra 2k e 800 damage, 5.5 né cara, o seu SPI e 23 de range, beleza, mais um upgrade, ela foi agora pra 3,6k de damage, 5.5 né cara, o seu SPI e 24 agora de range, beleza, mais um upgrade tá pessoal, agora ela foi aí pra 4.4k de damage, 0.5k de damage, 5.5 seu SPI e 24 de range, mais um upgrade, nossa ela tem upgrade hein, ela foi pra 4k e 800 de damage, 5.1 né cara, o seu SPI e 25 de range, beleza, mais um upgradezinho aqui, ela foi agora pra 6k de damage tá pessoal, 6 né, o seu SPI e 26 de damage, agora ela aumentou ainda seu morteiro tá pessoal, ficou maior agora o morteiro tá, mais um upgrade, ela foi agora pra 7k de damage tá pessoal, 6 aí o seu SPI e 27 aí de range, mais um upgrade tá pessoal, e agora ela vira Fua Ui cara, caraca rapaziada, ela foi agora pra Fua Ui tá galerinha, realmente ela ficou bem broken aí agora hein pessoal, caraca Fua Ui cara, ela tá batendo aí 7,7k de damage, 7 aí né pessoal, o seu SPI e 27 de range tá, acho que é o último upgrade tá pessoal, a última upgrade ela foi aí pra 8k né cara, quase 9k de damage, 6.9 aí né pessoal, o seu SPI e 29 aí de range tá pessoal, lembrando que a personagem, ela não tá level o máximo tá pessoal, ela tá level, tá level 33 tá galerinha, então assim cara, a personagem ela realmente, ela é muito boa tá pessoal, até porque ela é Fua Ui né cara, e ela tem a questão aí de ter um SPI bem baixo, diferente aqui né pessoal, do Kappa né cara, eu sei que o, eu sei que o, que o Kappa aqui né, ele é um personagem bem forte tá rapaziada, realmente aí ó, se você for colocar em consideração, ele bate 20k rapaziada, 20k aí, é claro que ele tá com umas passivas aqui de, de caçador né cara, se não estiver enganado, então assim, ele fica bem forte, só que a questão é o SPA né pessoal, o SPA dele, acaba meio que de, meio que não favorecendo tanto ele, mas lembrando pessoal, o meu Kappa, ele não tá level, não tá level máximo, e não tá evoluído tá pessoal, beleza, ele não tá evoluído, então assim, realmente ele continua sendo, o personagem mais forte do jogo né pessoal, isso aí não tem dúvida, mas ela, ela em particular cara, gostei bastante dela tá pessoal, realmente ela tá muito boa, por ser Fuawei né cara, então, cara na minha opinião, compensa sim, dar o upgrade nela, pra poder evoluir ela, porque, ela tá bem forte tá pessoal, beleza, então, é isso aí galerinha, se você curtiu o videozão cara, aproveita, dá o likezão aí, se inscreva, ativa o sininho tá, esse aqui foi o meu segundo Evolve, agora eu vou atrás de fazer mais Evolves aí, dentro do jogo, beleza, então, é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e, fui!